Fala aí galera, aqui é Ken Falario e galera assim estamos aqui para mais um vídeo de Destroy All Humans, galera eu te peço logo no início que vocês deixem seu like para mostrar que vocês gostam de Destroy All Humans e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha galera hoje estou aqui com Crypto versão não é humano e bom galera hora de embarcar na jornada em Santa Modesta vamos lá o que essa cidade tem para gente hora de ver, vambora Subúrbio dos Condenados, ok No óculos do cara tem um cripto e um esqueleto pegando fogo, ok ok Ok, o Wither se dirigirá à nação às 18 horas, SMCBS permanece de bico calado sobre o conteúdo do especial de notícias, ok então estamos usando o Wither, muito bom, muito bom Vamos lá, o sucesso da transmissão depende de você cripto, você deve proteger aquelas torres imponentes, cada torre que possui um transmissor na base, se o exército quiser nos impedir terá de destruir os transmissores Ok, beleza, vai até o perímetro, perímetro de defesa, ok, ok Vambora galera, chegamos no perímetro Certo O exército chegou Não posso deixar eles interromper nossos planos malignos e majestosos, vamo lá Esse, ok, esse cara parece ser um problema Regimentos 2 e 4, na cruzamento principal, 1 e 3, pelos flancos Pelatões de ataque, o alvo é infraestrutura, que era as situações de comunicação no chão Pelatões de apoio, sua tarefa é simples, acaba com os comunistas que tomaram a estação de TV Nenhum filho da mãe, Trots, que tá, bebe de vodka, vai violar Nossa, mas não seja amizade por Deus, não sou de meu comando Ok Atacar Meu Deus galera, ok, o exército tá vindo Beleza, eles acham que eu sou um comunista Ok Ok, atenção ao norte, beleza Eu tenho que explodir soldados com um barril, isso é minha missão, sério Nossa, isso vai ser complicado hein Beleza Vambora Ok Vai Beleza Beleza Tchau Beleza Torre 2 tá sob ataque Ok Vambora Tchau Esses caminhões são muito perigosos E os soldados também Tchau Ok Beleza Vai Aniquila Beleza Tô sem escudo Beleza Ninguém toca meu escudo Nem as torres Mas principalmente meu escudo Que eu não quero morrer Vambora Ok Nenhum soldado nem vai tocar as minhas torres Vamos lá Ok, buscar brigo Ok Eu tenho que matar alguns cunhos explosivos Minha hora chegou Vamos lá Ok Não, não atingiu ninguém Achei que a explosão fosse maior Ok Desapontado Vamos lá Ok Ah, só um Queria que atingisse mais Ok Ninguém toca Nossa Sério Ok Nave mãe Beleza Vai Beleza Injetivo concluído Agora cadê os soldadinhos Soldadinhos, soldadinhos Sou seu amiguinho Vai O amiguinho que vai te desintegrar Vambora Ok Ah meu deus Torre 2 Torre 1 Torre 6 mil Vambora Ok Vambora Ok Beleza Prepare-se para a próxima onda O que mais Mais Eu achei que ia ter acabado Ok Beleza Transmogrifico isso aqui Que eu tenho que me preparar para a próxima onda Ok Eles não param de vir Socorro Ok Eu estou em perigo Eu estou correndo risco de sobreviver Não sei o que eu estou falando Entrem com os tanques Mostrem que é aço americano Ai Jesus Cristo Socorro Ok Posso matar o general Por favor Fala que eu posso Ok Vamos lá Ok Mate soldados ou no folhetes Ok Beleza Ok Vai Beleza Não Ok Vamos lá Mate soldados ou no folhetes Eu consegui Boa Ok Vai Beleza Transmogrifica Ok Vai Ok Não estou dando conta Eles destruíram minha fonte de munição Eles vão pagar Caro Vamos lá Ok Tchau soldadinhos Ok Tchau Ok Não Ai meu pai amado Meu escudo De proteção Rápido Me deixa aqui Ok Não Ok Vem dar munição Torre 2 está sob ataque Não Ok Não Porque eu não dei tiro Ok Esconde Eu estou sem escudo Não Não Ok Ok Beleza Certo Beleza Vai Au A torre 2 está sendo destruída Beleza Ai meu escudo Ai meu escudo Beleza 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 Não Não Meu escudo Minha vida Ok Não consegui Eu consegui Beleza Yes Prepare-se para a próxima onda Ok Tchau senhores Ainda tem um soldado vindo É Nossa Bom Eu só quero minha munição Por favor Eu tenho que me preparar melhor agora Meu Deus galera Isso está Isso está Eu estou correndo feito um louco Para lá e para cá Está dando desespero Ok Acabou Vamos lá Próxima onda Ok Você vai mandar o que agora Senhor Ah Que 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 isso Acabe com as torres Aquelas torres Já Todas as unidades Atacar 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 Ok Ele mandou Roubou Eles tem Gandan Ok Mechas Ok Beleza Destrui os mechas Eu tive que usar as granadas Logo de cara Porque Jesus Eles Pareceram muito ameaçadores Melhor eu usar toda a arma Logo de cara Não queria experimentar Para ver se Eles eram um forte Do jeito que eu estava imaginando Bom Vambora Ok Tchau Metralha Ok Beleza Ok Vambora Certo Vamos lá Eu tenho que eliminar soldados usando granadas Mas como eu planejo fazer isso Ok Vamos lá Que satisfação você nos agraciar com sua presença Crypto Ok Outro mecha Só que ele está bloqueado Que continue assim Só que dessa vez tem um presente Foco no seu sistema de orientação Ok Beleza Eu matei soldados usando granadas Sem saber o que eu fiz Mas tudo bem Tudo bem Ok Fico feliz Mais mecha Não Ok Beleza Eu obliteri os soldados Ok Vamos lá Não Tinha tanto soldado aqui É que eu estava focando nos mechas Isso que aconteceu Ok Meu Deus Vai Segura todos os soldados Tchau Tchau mechas Ahá Você espantou feito baratas Que maravilha Vamos lá galera Consegui Sou vitorioso Sou campeão do Império Furum Yes Bert Wierter Profeta ou pateta Transmissão surpresa Impossiona a caça aos comunistas Ok Meu Deus galera Isso foi uma loucura Uma loucura imensa Beleza Nossa Vamos lá Rádio desintegrador Ok Vou continuar Muita gradatividade Ok Quero dano Não Ainda não Ok Vamos lá Certo Vamos lá Ok Beleza Perdi todos os upgrades possíveis Uh Consegui galera Yes 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 Foi muito tenso Eu não tenho ideia do que aconteceu Mas o exército tomando tudo Só estou impressionado Estou em choque Sério E para fechar com chave de ouro Vou fazer uma mudança aqui na minha aparência Agora eu não vou ser mais esse visual Agora eu vou ser o cripto Vamos lá 137 Sim galera Só que o cripto clássico Vocês podem ver aqui a diferença No caso ele é bem A roupa dele É mais diferente Ok Mas bom galera Então de ouro vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam Deixe seu like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos, colegas Todo mundo que você acha que vai gostar Do nosso canal E dos nossos vídeos Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora Se você está inscrito Mas não se recebendo Amigos dos novos vídeos Basta você clicar no sininho Que está ao lado do botão inscrito Na página principal do canal Assim Você receberá o aviso Quando saírem os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau